Olá pessoal, hoje vou mostrar um produto para vocês que é um cooler para memória, é um dissipador de calor para memória RAM. Então assim, esse produto é muito bom, porque você vai diminuir a temperatura da sua memória e sai bem mais barato do que você comprar as memórias, como o Corsair Platinum Dominator, Dominator e vários outros modelos. Dessa forma, você vai refrigerar a memória, inclusive fazer essa memória ter um desempenho maior, usando o XMP, que é uma espécie de overclock na memória. Eu recentemente montei uma máquina com memórias MarkVision, que eu particularmente não tenho nada a reclamar, como uma Kingston e uma Corsair e por aí, mas é uma memória que eu nunca tive problema com ela, e ela tinha o XMP, ela era uma memória DDR3 de 1333 MHz e com o XMP para ela trabalhar 1600. Então, olha que legal, nesse caso eu recomendo o dissipador de memória, porque você vai aumentar o clock dela, automaticamente a memória vai aquecer mais, e é onde entra o dissipador, igual você fazer um overclock no processador. O processador vai esquentar mais com o overclock e você entra com a refrigeração à água para equilibrar isso, diminuir essa temperatura. Vou mostrar para vocês agora, está aqui, a memória, já com o dissipador montado, certo? Isso aqui eu peguei uma memória, só mostrei, não tirei, agora vou mostrar para vocês como é o dissipador, o cooler, está aqui, ele vem com dois clips cromados, não oxidam, está aqui, que é onde você vai travar a memória. Eu até gosto de apertar ele mais um pouco antes de montar para ele firmar bem na memória. Os dois, e aqui o dissipador. Reparem que aqui nele, ele tem uma fita, esse aqui é um dupla face, dissipador de calor. É uma espécie de uma fita e pasta térmica ao mesmo tempo. Então aqui, vou até puxar a quininha dele aqui, e mostrar para vocês como é por baixo. Está aqui, certo? Lembrando, 3M pessoal, não tem marca melhor que isso aqui, certo? A 3M é a maior empresa, igual fita isolante, e eu particularmente só uso 3M, que é anti-chama, ela estica muito bem, não fica soltando com o tempo, certo? Aí está aqui, ele vem com esse dupla face aqui, que ele vai pegar o calor dos chips de memória, dos chips que estão na sua memória RAM, e vai transferir esse calor dos chips para o alumínio. E ela vem, são duas partes, ok? Aqui, olha. Então, como funciona? Você encaixa uma na outra, assim, vem com a memória, coloca ela aqui, tira, né, obviamente, esse, o papel aqui, põe a memória centrada direitinho, desce ela, e vem com os dois clips, e trava aqui. Ok? Não vou abaixar não, para não arranhar, certo? Então, assim, é um equipamento muito bom, eu normalmente, toda máquina que eu vendo, eu coloco isso para os meus clientes, né, porque eu acho importante, acho que o ideal é você, o principal de você montar um computador, é você manter a qualidade desse equipamento. Não adianta você simplesmente ter potência, mas em pouco tempo esse computador te dá problema, a memória superaquecer, queimar e por aí vai. Então, a confiabilidade do equipamento é mais importante, né, do que o desempenho. Não adianta você ter desempenho, uma hora ele te deixar na mão. Ok? Esses, né, esses decifadores aqui, eu vendo, eu tenho muitos deles em estoque, e hoje eu comprei um estoque de muitas unidades dele, e estou conseguindo ele a R$10,00 cada. Ok? Quem tiver interesse, é só entrar em contato. Ok? Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo.